Fala galera, aqui é o Mac do canal MacLandia, mais uma vez com vocês, sejam bem vindos ao Top Champs do patch 10.11 que acabou de chegar e nesse vídeo nós vamos recomendar 3 campeões por rota, os 3 melhores em ordem de popularidade com mais do que 50.5% de vitórias serão recomendados ao longo desse vídeo a gente também vai fazer algumas pegadinhas, algumas questões pra ver se você consegue adivinhar esses campeões e mostrar o quanto que você conhece no League of Legends nesse comecinho de vídeo eu peço pra que você deixe um like, inscreva-se no canal, compartilhe, ative o sininho deixe um comentário e seja um dos membros aqui da MacLandia esse vídeo é feito em parceria com a página Detonando o Controle o canal dele estará no cartãozinho aqui em cima e no comentário fixo então vamos se inscrever lá e dar aquela força vamos começar aí falando da rota superior vamos as dicas dos campeões que vão aparecer na top lane aqui desse vídeo um personagem que pode forjar itens na rota, ele não precisa ir na base pra fazer compras um demaciano fanático que não gosta muito de magia e um noxiano extremamente poderoso que usa um machado e que parece o símbolo de uma das runas acertou todos? Vamos lá! e em terceiro lugar na rota superior com 8,7% de popularidade, 50,8% de vitórias e 4,2% de banimentos ficamos aí com o Warn o Warn é muito forte, excelente campeão para partidas mais longas ele funciona de modo excepcional a passiva dele permite que ele forje itens na rota e também que ele aprimore itens não só dele, mas como de aliados então dá pra atingir um ponto de poder na partida muito maior do que o jogo permite entre aspas, pra ele galera a gente leva apertos mortos vivos demolir, condicionamento, crescimento excessivo, entrega de biscoitos, perspicácia cósmica então aqui nessa página a gente tem as runas, os atributos que eu recomendo pra vocês pode tirar um print com o celular, pode salvar essa foto, pode voltar no vídeo no momento que você quiser que aqui tem tudo que você precisa, o melhor setup pra fazer uma partida excelente com esse campeão e aqui a construção de itens, você começa aqui de cima para baixo, da esquerda para a direita você escolhe os itens pra você usar, feitiços, itens iniciais e maximização de habilidades enfim, tudo que você precisa tem aqui e continuando falando aí da rota superior em segundo lugar, com 10,1% de popularidade, 50,9% de vitórias e 11% de banimentos o nosso querido Garen, ou Garen, Garen também muito forte, tá funcionando muito bem aí na rota superior agora que ele constrói aí nas runas, né, conquistador, triunfo, lenda, tenacidade, golpe de misericórdia, demolir e osso revestido é um personagem muito interessante, fácil de executar, simples, se nunca jogou no top, você pode pegar o Garen que com certeza facilmente você vai se adaptar a esse campeão e você também pode construir ele mais defensivo, caso seja necessário, né, você pode adaptar os itens dele ao longo da partida pra transformar ele num tanque muito forte e o W dele, da escudo, da tenacidade extra, é sensacional esse personagem e em primeiríssimo lugar, na rota superior, com 10,4% de popularidade, 51% de vitórias e 48,4% de banimentos ficamos aí com o Darius, Darius é muito forte, é cultura banir esse campeão ele causa toneladas de dano e assim, se você já tem um estilo de jogo mais agressivo jogar com esse personagem você já vai começar muito bem e aí já tenta ganhar fase de rotas e causar na partida então, é agressivo? Pega o Darius pra ele a gente leva conquistador, triunfo, espontaneidade, golpe de misericórdia, manto de nimbus e celeridade e olha só, gente, o meta agora de Darius é Darius de flash e fantasma pra criar jogadas e ir pra cima e não deixar ninguém em pele, ok? agora a gente vai falar dos caçadores e agora vamos às dicas dos caçadores e se você acertar tudo até aqui, coloque nos comentários hashtag bronze, beleza? então vamos lá, galera um personagem que tem uma passiva que se ele for abatível, ele se divide em quatro pedaços se reconstituir, pode voltar ao jogo um outro personagem que tem um ultimate que pode permitir ele a voltar no tempo e um outro personagem que já removeram o charuto dele na splash art uma vez consegue adivinha todos? então vamos lá em terceiro lugar, na selva, com 10% de popularidade realmente estou muito surpreso, tá, gente? 51,6% de vitórias e 17,8% de banimentos o Zeke, exatamente finalmente o Zeke consegue entrar aí no Top Shumps, hein? bom, para o Zeke nós utilizamos pós-choque, fonte da vida condicionamento revitalizar calçados mágicos e perspicácia cósmica é um campeão bem forte um ótimo iniciador e dá pra criar muitas jogadas ousadas com ele especialmente se um dos seus aliados tiver teleporte ainda se você ativar a passiva, né? tiver dividido ele fosse juntar o cara teleportar num pedacinho seu ele meio que vai te salvar então é uma jogada bem interessante especialmente se você joga adulto você pode combinar isso com a pessoa que vai junto com você e em segundíssimo lugar na selva com 11,1% de popularidade 51% de vitórias e 13,7% de banimentos ficamos aí com o Echo Echo muito forte vários e vários pets causando ele sola a maior parte dos campeões do League of Legends pode se reposicionar a tordual o kit dele é sensacional para o Echo utilizamos colheita sombria impactos repentinos globos oculares caça voraz calçados mágicos e perspicácia cósmica e no Tower Dive se você ficar atento ali ao seu rastro quando o seu ultimate está disponível você tem um rastro e tem um outro Echozinho que fica copiando tudo que você faz então se ele estiver numa zona safe e você for fazer um Tower Dive você pode ultar e voltar nele, né? e aí você pode sair de toda aquela zona de ameaça ali e é ótimo para criar muitas jogadas inclusive atualmente recentemente eu falo do champ e do campeão Echo vou colocar no cartãozinho aqui para vocês e na página inicial tem guia de todos os campeões do League of Legends aqui do canal da Maquilândia e em primeiríssimo lugar com 14,1% de popularidade 51,5% de vitórias e 29,8% de banimentos ficamos aí com o Graves eu realmente estou impactado porque o Graves acabou de tomar um nerf e nem isso foi o suficiente para segurar o potencial desse personagem ele realmente causa toneladas de dano consegue duelar, lutar por muito tempo e é um personagem que limpa a selva em uma velocidade assim imensa para ele utilizamos ímpeto gradual manto de nimbus foco absoluto caminhar no rio triunfo e espontaneidade eu queria que vocês me dissessem desse manto de nimbus aqui o que que tem? esse aqui pra mim é só um borrão você consegue interpretar isso aqui? bom, me diz aí coloca nos comentários beleza? e agora a gente vai pra rota do meio e agora vamos as dicas da rota do meio e se você acertar tudo até aqui coloque nos comentários hashtag ouro beleza? então temos um personagem aí que lembra muito personagens da série Assassin's Creed olha, eu estou deixando um pouquinho mais difícil aí as dicas e se você gostar das dicas mais difíceis deixa um comentário aqui embaixo que cada vez mais eu vou dificultando um outro personagem que muitos falam que é um Yordle só que ele seria um Yordle aquático na verdade não é um Yordle e usa um tridente e uma outra personagem que utiliza uma orb como arma beleza? vamos lá? em terceiro lugar na rota do meio com 6,5% de popularidade 50,9% de vitórias e 9% de banimentos Talon ou Talon mais um sobrevivente aos nerfs ele acabou de receber um nerfzinho na cura dele e mesmo assim continua sendo um personagem extremamente impactante na rota do meio ele também é no melhor estilo Darius, sabe? já chega causando, vai pra cima cria jogados o nível 2 dele é extremamente poderoso e se você levar o feitiço de incendiário então com certeza você vai conseguir abates com esse campeão pra ele nós levamos conquistador triunfo lenda tenacidade golpe de misericórdia gosto de sangue e caça voraz galera nesse vídeo aqui ainda a gente vai falar sobre os personagens que estão ganhando mais estão perdendo mais personagens banidos esquecidos então fica aí hein e em segundíssimo lugar na rota do meio com 6,8% de popularidade 51,5% de vitórias e 16,5% de banimentos ficamos aí com o nosso querido Fizz muitos falam aí que ele é um Yordle mas acredito que não né pro Fizz a gente leva eletrocutar impacto repentino globos oculares caça voraz triunfo e golpe de misericórdia Fizz também é um personagem que dá pra criar muitas jogadas com ele se você gastar um pouquinho de tempo entendendo e se especializando no campeão com certeza vai ganhar muito mais jogos e em primeiríssimo lugar na rota do meio com 7,8% de popularidade 50,9% de vitórias e apenas 1,4% de banimentos a Ahri, Ahri ou Naruta como preferirem aí ela continua muito forte desde que eu me conheço aqui fazendo as listas do canal da Maquilândia que os tier lists essa personagem sempre está muito bem pra ela levamos eletrocutar impacto repentino globos oculares caça suprema faixa de fluxo de mana e transcendência e agora vamos falar aí dos atiradores e vamos as dicas se você acertou tudo até aqui coloque nos comentários hashtag diamante beleza? uma personagem que ficou presa no vazio por muito tempo utiliza uma segunda pele um outro personagem que existem dois seres dentro de uma única existência utilizando uma das armas dos darkins olha só e uma arqueira de gelo acertou todos? vamos lá em terceiro lugar entre os atiradores do League of Legends com 17,4% de popularidade 50,8% de vitórias e apenas 1,3% de banimentos a Kai'Sa está super bem ela acaba de receber muitos buffs especialmente no seu que fora aqueles 30 pontos de vida que todos os atiradores praticamente ganharam então ela está no momento excelente do League of Legends é um personagem que provavelmente no próximo patch vai estar em primeiro se não nerfarem ela para a Kai'Sa a gente leva chuva de lâminas gosto de sangue globos oculares caça voraz presença de espírito e linhagem você vai atacar muito rápido isso aqui já é para você fazer uma Kai'Sa mais acelerada no começo do jogo criar jogadas e ir para cima recuperar um pouquinho de vida graças às outras runas e acabar com oponentes a Kai'Sa agora ela tem feito a mana monino para build de contato com um pouco de poder de habilidade fica impressionante esse personagem testa essas runas testa esse build e volta nesse vídeo falar o que você achou da Kai'Sa aí em segundíssimo lugar entre os atiradores do League of Legends com 13,4% de popularidade 50,9% de vitórias e 49,8% de banimentos gente o que aconteceu? explodiu no banimento vários galera vários está entre um dos campeões mais banidos e mais poderosos do League of Legends atualmente ele que não costumava aparecer aqui no Top Champs apareceu e com uma taxa de banimentos quase de 50% bom para o Varus coloque cometa arcano faixa de fluxo de mana transcendência chalmoscar calçados mágicos e entrega de biscoitos o Varus que está indo com a build de letalidade ele é um grande iniciador é um personagem anti-tanque então talvez por conta desse meta de tanques que a gente está vivendo na temporada 10 Varus esteja tão poderoso pode me deixar um comentário qual é a sua opinião por que o Varus está assim ele inicia causa muito dano enfim vamos lá e em primeiríssimo lugar entre os atiradores do League of Legends com 13,9% de popularidade 50,9% de vitórias e 1,7% de banimentos Ash galera a Ash continua super bem no League of Legends Miss Fortune desapareceu a Vayne também está lá para baixo o Jin não está tão bem então todas essas mudanças os atiradores ganharam buffs de vida de vida por nível enfim a Ash se encaixou como uma luva nesse meta aí para a Ash nós utilizamos ritmo fatal triunfo espontaneidade golpe de misericórdia calçados mágicos e velocidade de aproximação essa runinha aqui galera que está passando o mouse ela é muito importante para a Ash porque quando você tira a velocidade de movimento de um oponente você ganha a velocidade de movimento na direção dele então meio que dobra o poder da passiva da Ash por que? porque a Ash ataca o cara fica lento e isso faz com que ela fique mais rápido então o cara não vai fugir de você beleza? e agora vamos as dicas dos suportes e se você acertou tudo até aqui coloque nos comentários hashtag mestre porque você é um mestre você manja muito de League of Legends vamos as dicas uma personagem que utiliza na sua skin clássica uma bolsa enorme essa foi difícil uma outra personagem que tem um escudo extremamente pesado e usa uma espada olha só tá difícil e um outro que é um robô que tem uma ultimate que libera um campo de eletricidade enorme e silencia os oponentes acertou todos? então vamos lá em terceiro lugar entre os suportes do League of Legends com 6,7% de popularidade 51,2% de vitórias e 1,2% de banimentos Lulu Lulu tá sensacional o personagem tá muito forte é funcionando extremamente bem é uma boa parceira pra Tristana uma boa parceira pra Venni pra Kaisa e pra quase todo mundo aí bom pra Lulu a gente leva a Erin faixa de fluxo de mania transcendência chamuscar entrega de biscoitos e perspicácia cósmica Luluzinha causa galera e o W da Lulu anula a maior parte dos personagens que bursam né por exemplo a Katarina vem pra cima o Rengar o Zed você dá um W nele e já acabou com a jogada então o Luluzinha é sensacional um dos meus personagens favoritos aí do League of Legends qual que é o seu personagem favorito? se você puder escolher um só umzinho deixa o nome dele aqui embaixo nos comentários beleza? e vamos lá em segundo lugar entre os suportes do League of Legends com 11% de popularidade 51,4% de vitórias e 31,6% de banimentos Leona olha eu vou falar pra vocês apesar do Lúcia não estar no Top Champs ele tá muito bem e a botlane de Lúcia e Leona tá sensacional gente impressionante pra Leona levamos pós-choque fonte da vida osso revestido crescimento excessivo entrega de biscoitos e perspicácia cósmica com as mudanças do metagame a entrega de biscoitos fica ainda melhor porque a gente vai ter mais trocas e quem conseguir ter um pouquinho a mais de sustento muitas vezes vai ganhar os combates e em primeiríssimo lugar entre os suportes do League of Legends com 14,4% de popularidade 51,8% de vitórias e 41,5% de banimentos Blitzcrank novamente brilhando sendo tanque iniciador personagem sensacional e se acertar um puxão no early mid late game pode fazer uma diferença impressionante para o Britão nós levamos pós-choque demolir osso revestido crescimento excessivo entrega de biscoitos e perspicácia cósmica Blitz gente está muito forte esse campeão muito forte mesmo é um ótimo iniciador é bem fácil de jogar e se você está assim na vantagem sabe você está podendo abusar um pouquinho liga o W vai para cima dá o auto ataque com o E carregado vai jogar o cara para cima ele vai tomar muito dano depois quando ele tentar fugir você puxa e depois você faz ultimate ninguém aguenta esse combo como é muito forte mesmo e agora vamos falar dos campeões mais banidos do League of Legends em quinto lugar ficamos aí com a Morgana com 32,6% de banimentos caiu bastante o índice de banimento na Morgana e eu acredito que tudo isso foi drenado para o Vaso não é possível em quarto lugar Blitzcrank com 41,5% de banimentos deixou o Blitão open o pessoal está pegando geral e está fazendo a diferença em terceiro lugar Darius com 48,4% de banimentos só desde que é assim Morgana Darius e Aso são campeões Ed são campeões que o pessoal sempre bane muito muito mesmo em segundo lugar e Aso com 49,3% de banimentos não está passando o nosso famoso M7 confia e atualmente como campeão mais banido do League of Legends vários com 49,8% de banimentos eu estou chocado impressionado e agora os campeões mais esquecidos do League of Legends aquele que ninguém lembra que se aparecer na sua partida você vai estranhar com certeza em quinto lugar Talia com 1,1% de popularidade ela precisa de algum buff para ficar forte na selva ou no mid e depois voltar para o jogo do jeito que ela está ninguém vai jogar com ela mesmo infelizmente em quarto lugar Sion realmente eu fiquei impressionado esse é um personagem assim que sempre teve lá no meio da tabela mas agora perdeu muita popularidade talvez aí com a entrada do Volibear brilhando todo mundo querendo jogar com o Vole de repente aí eu saio perder um pouquinho mais de brilho ainda em terceiro lugar Aurelion Sol com apenas 0,9% de popularidade campeão esquecidaço extremamente poderoso especialmente no aspecto da história e bom enfim o pessoal não joga com ele provavelmente por causa da passiva dele que não deixa ele esconder no mato em segundo lugar Ivor com apenas 0,7% de popularidade definitivamente um suporte na selva não é uma das coisas que agrada da galera que joga League of Legends e atualmente como campeão mais esquecido do League of Legends o Supremo o Intangível o Invencível o Intocável Skarner ninguém tira o Skarner da primeira posição Riot Games vamos fazer o rework desse personagem precisa apenas 0,4% de popularidade e agora o momento super legal desse vídeo que são os campeões que estão vencendo mais em terceiro lugar Janna com 52,7% de vitórias também tomou nerf eu fico impressionado gente que os campeões tomam nerfs e continuam super bem no meta então nem nerf segura de tão OP que é e a Janna sempre ficou ali nos top e depois a Nami roubou o lugar dela agora ela tá ressurgindo aí pra carregar muitas partidas olha só em segundo lugar com um dos melhores win rates ou taxa de vitórias do League of Legends Shivana com 52,9% de vitórias Shivana P é impressionante e ela que é um personagem que controla bastante o Rio está em metas de dragões enfim ela tem espaço demais pra habilitar no League of Legends e o melhor campeão do patch do aspecto de taxa de vitórias é o Kled um abraço aí pro meu amigo Locandos gente Kled com 53,3% de vitórias eu quero aproveitar esse momento do vídeo e agradecer todos os membros aqui do canal do Youtube convidar vocês a se tornarem membros também e relembrar que eu faço lives no Youtube todo dia de segunda a sexta-feira a partir das 8 horas da noite beleza e vamos lá agora para o momento mais triste do vídeo que é os doadores universais de PDL ou seja aqueles campeões que não estão bem atualmente doador de PDL ou seja com taxa de vitória baixíssima Azir em terceiro lugar com 46,7% de vitórias o Azir demora muito para escalar os jogos já não demoram mais tanto jogo de 35, 40 minutos já está mais raro no League of Legends então nosso amigo Pombão não está conseguindo chegar no ponto de poder dele em segundo lugar olha eu realmente fiquei impressionado porque esse aqui estava lá nos melhores e de repente está lá nos piores Nunu e Willap com 46,5% de vitórias olha está triste o que aconteceu com eles vocês podem me explicar será que é o Vários que está acabando com o Nunu e atualmente como doadora universal de PDL aquele campeão que nós não queremos na nossa equipe especialmente na solo Q série MD3 ou série MD5 a Kali com 46,3% de vitórias novamente sendo a campeã mais negativa do League of Legends no aspecto de taxa de vitórias se tem uma Kali no seu time tem que tomar cuidado porque a chance de perder matematicamente falando já foi para o Vinagre e é isso aí esse aqui foi o nosso Top Champions do PET 10.11 novamente eu peço para que você se inscreva no canal ative o sininho compartilhe esse vídeo deixe um comentário e seja um dos membros da Maquilândia muito obrigado por assistir o vídeo um grande abraço e lembre-se vocês são OP valeu galera tudo de bom estou deixando outros vídeos na tela para vocês clica, clica, clica continue aqui no canal da Maquilândia venha nas lives